Vamos falar de um pedido aqui que é para uma boa ação. A Valesca Porto está conosco aqui no plantão da cidade, ela é moradora do Barreiro, ela é mãe da adolescente Maria Eduarda Porto, de 15 anos. A Maria Eduarda fez transplante em rim e foi chamada para competir na Transplant Games of America, que é uma competição para transplantados nos Estados Unidos que vai ocorrer em julho. É isso mesmo, você que está na nossa live no YouTube, tem inclusive fotos e imagens da Maria Eduarda. Vai participar dessa competição para transplantados nos Estados Unidos em julho. Só que a família fez uma vaquinha para conseguir recursos para essa viagem, 50 mil reais para a Duda ir competir. A Valesca está conosco aqui no plantão da cidade e fala conosco, a Valesca é mãe da Maria Eduarda. Fala conosco sobre essa vaquinha, Valesca, boa tarde. A Duda tem 15 anos, ela é transplantada renal, tem 3 anos e 3 meses. Ela nada desde os 3 anos de idade e ela foi convidada a fazer parte da Liga Brasileira de Transplantados, que é uma liga que incentiva a doação de órgãos e as pessoas transplantadas a se movimentar, a se exercitar. Como se diz, que para eles não tem empercílio nenhum. E Duda voltou a nadar depois do transplante, começou a nadar, começou a competir lá dentro da academia, da mergulho aqui no Barreiro. E eu comecei a postar os vídeos dela. E aí ela foi convidada pela Liga e a Liga vai no TGA. Só que a gente não tem patrocínio, a gente não tem. Então é cada um faz a sua vaquinha e arrecada e se inscreve e vai. O TGA é o Transplante Games Office América, vai ser em Bigma, no Alabama, de 5 a 10 de julho de 2024. E a Duda faz bijuteria. A gente está fazendo, ela está fazendo mais bijuteria para arrecadar o dinheiro. E nós conseguimos tirar o visto. O visto para os Estados Unidos chegou na segunda-feira. E o sonho da Duda é ir representar Belo Horizonte, representar o Brasil. Ela volta de uma cirurgia, a sua penúltima, ela já passou por 19 cirurgias. A última tem três meses. Inclusive ela volta a treinar no dia 11. E se Deus quiser a gente vai conseguir. Porque a gente precisa de 160 dólares para fazer a inscrição dela no TGA. E o restante do dinheiro para a gente ir, né? A passagem de avião, a hospedagem, são cinco dias. A Duda vai nadar cinco modalidades. E é isso. A minha filha é uma guerreira. Com certeza, Valesca. Obrigado pela participação. Olha, o link da vaquinha está disponível no nosso chat no YouTube. Você pode ir lá acompanhar, você pode copiar. Mas vocês podem encontrar a Valesca também pelo Instagram, que é arroba val com dois Ls, underline porto. Val, com dois Ls, né? Underline porto. Pode fazer a doação também pelo Pix, tá? Que é o 31, né? Aqui de Belo Horizonte. 9-9965-0855. 9-9965-0855. No nome da Valesca, resenha de Porto. Mas você pode também ir lá no Instagram, val underline porto. ou acompanhar no nosso site aqui as informações. O link da vaquinha está disponível no nosso chat no YouTube, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí